It's me, I'm, I'm the problem, it's me, a tea, time, everybody agrees, tan tan! Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vlog da Taylor Swift, dos dois concertos da Aeroistura em Portugal. Portanto, eu não vou aparecer, mas vou falar, muito. Tem botão nos dentes, não tem? Não, estás bem. Portanto, isto hoje requer preparação, acabámos de estacionar, estamos em direcção ao estádio, são 16 horas, e Rita, mostra lá o outfit, por favor. O outfit hoje, para o primeiro dia, é a Aeroistura e, obviamente, as aeroes todas dos meus olhos e o batom vermelho igual da Taylor Swift e da Pat Macross. Calma, falta a suéte. Ah, a suéte? Não é oficial, mas somos a Aeroistura, mas é linda. Taylor's version. Está cheio de pelos da gata, mas está sabendo porque é a Aeroistura. Está acontecendo... 0 a 10. 20. As filas são horror, tenham atenção que o piso 3 é perto do Colombo, as restantes são do lado do Media Market. Vamos agora entrar, front stage VIP, já largámos uma das nossas amigas. Rita, um comentário bacana? Como é que estás? Como é que estás? como é que estás? 3 a 1. 21. Mamorna desatminha. Resp restaurante velopi ter... 3 a 2 já Essas babas 3 a 3 Ser boas 3 a 3 4 a 3 E pessoal pronto, 4 a 4 Finalmente estão a dar água, porque tiraram-nos as garrafas as costuras a entrar e agora decidiram bem. Agora é tentar que as pessoas não morram. Então agora estão a dar um pouquinho de água aqui na frente e a passar para trás. Davam só para entrar com as gafas de água e está tudo bem. 0 a 10, como é que estás? Agora estou calma. Agora estou bem. Agora estou bem. Quando ela chegar aqui é 100 e cai para o lado. Não caia. Não caio não. Comcentero 2 6 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?